Se você está sem dinheiro e você quer vender rápido, para fazer caixa rápido, para conseguir esse dinheiro, a melhor maneira, guarda isso, a melhor maneira é você vender o produto mais caro, não o mais barato. Conrado, como assim, Conrado? Isso é totalmente contra tudo que as pessoas fazem? As pessoas são loucas, você não pode seguir. Não é porque está todo mundo fazendo uma bobagem que deixa de ser uma bobagem. Continua sendo uma bobagem. A melhor maneira de você fazer dinheiro rápido é você vender o teu produto mais caro, não baixar preço para tentar vender. Por quê? Quando você baixa preço dando desconto para você tentar fazer dinheiro, você tem que trabalhar no volume, porque a tua margem ficou muito menor. Só que o problema de trabalhar no volume é que você impactar muita gente custa, porque o teu custo do aumento da visibilidade acaba sendo muito alto. Você tem que fazer mais anúncios, você tem que falar com mais clientes, você acaba tendo um custo que é atingir um volume grande para daí você conseguir fazer dinheiro no volume. Só isso já tem um custo. Segundo, vai te custar na produção, na entrega. O custo da entrega para muita gente pagando pouco, ele aumenta porque tem mais gente comprando. Então o que acontece? Você acaba bagunçando a tua produção ou a tua entrega. Nas pessoas que estão entregando, se você é serviço, você é produto. Você acaba colocando mais produtos no mercado, matando o teu capital de giro, porque você queimou a tua margem, ou você acaba colocando muita demanda para a tua equipe que está adaptada a um volume X. Você não tem mais gente, você nem vai contratar porque você não pode, você não tem dinheiro. E daí você coloca 3X lá. Não dá. Bagunça toda a operação. E além disso, o teu imposto vai comer uma parte desse dinheiro. Se a tua margem é pequena, o teu imposto vai comer a tua margem. Além disso, cara, tem um monte de desvantagens. Então eu posso discorrer aqui uma lista de desvantagens para você, se você tenta ganhar dinheiro no volume vendendo barato. Agora vamos para o outro lado. A melhor maneira, a melhor maneira de você fazer dinheiro rápido é você aumentando o ticket médio. É você pegando um produto que tem um custo muito alto, com uma margem maravilhosa e vender esse produto. Mas Conrado, mas eu não vou conseguir vender para muita gente. Mas você não precisa vender para muita gente. Você precisa vender para pouquíssimas pessoas. Por quê? Porque a margem é boa. Se você vender 3, 4, 5, 6, talvez já seja o suficiente e não precisa vender 40 do produto mais barato. Só que aí, para quem você vai vender? Lógico que não vai ser para o desconhecido, para o anônimo. Quem não vai comprar? Quem não vai comprar o teu produto mais caro? Talvez até compre, dependendo do que você oferece. Talvez até compre. Mas você vai vender primeiro. Vamos para a lista de prioridades. Lembra as prioridades? Primeiro você vai vender para os seus melhores clientes que não tenham comprado esse produto. Aí, vou te dar uma outra dica. A melhor maneira é você criar um produto novo, uma oferta nova. Ah, mas como assim? Eu vendo caneta. Então, você vai criar uma caneta. Você vai pegar uma caneta, vai agregar um serviço, vai colocar uma entrega diferente. Lembra do Alex, do Cachoeira Inn, que eu falei ontem, da pousada, que ele criou o pacote Glamour, que pega a pessoa de helicóptero, traz a pessoa para a pousada de helicóptero. Tem o almoço na Cachoeira, com um garçom servindo vinho ali, exclusivo daquelas duas pessoas, custa 15 mil reais. Para uma pousada, é um pacote de um ticket bem alto. O ticket dele, da diária, o ticket médio dele é 1.500 reais. Não é uma diária. O ticket médio dele é 1.500 reais. Ele está vendendo um outro produto com um ticket 10 vezes maior, mas com uma baita margem. Mesmo pagando helicóptero, com uma baita margem. Quando ele faz essa venda, ele criou uma oferta nova, um pacote novo, com coisas que ele já tinha. Ele já tinha um garçom. Ele contratou helicóptero, mas tudo bem, aí foi contratação externa. Ele não teve que comprar um helicóptero. Mas ele já tinha um garçom, ele já tinha o vinho, ele já tinha a cachoeira, ele já tinha a mesa, ele já tinha o tapete, ele já tinha as pessoas para recepcionar. Só que ele configurou isso de maneira diferente. E isso fez com que aquele pacote, esse novo pacote com produtos que ele já tinha, a experiência criasse um valor diferenciado que ele conseguiu vender por 15 mil reais e vendeu para caramba. Então o que ele fez? Ele pegou as coisas que ele já tinha e criou um pacote novo para vender para poucas pessoas. Não para vender para 200 pessoas, para vender para 30 pessoas, 40 pessoas. O negócio custa 15 mil reais. Entenderam isso? Então você pode criar uma oferta nova, um pacote novo com as coisas que você já tem, principalmente agregando serviços. Se você for produto ou serviço, não importa. Você pode agregar serviços, ok? Você pode fazer um pacote e duas especialidades, psico e nutrição? Sim, você pode. Crie uma coisa nova. Mas lembra, uma coisa nova que seja relevante para um grupo de pessoas. Não adianta você criar um Frank Stein que ninguém está interessado. Você tem que criar alguma coisa que as pessoas falem, nossa, eu quero isso. É. E aí 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 Obrigado.